Este é um dos, que eu vou aprender outros depois, este é um dos modal verbs. Ai que não fez, eu não me achou. Moda verbs. Por que modal verbs? São verbos modais. Por quê? Porque quando eu uso um deles, o chute é um deles, eles mudam o sentido do outro verbo. Então, o verbo é go. A vitória deveria ir. Então, eu mudo o ir, é a deveria ir, eu mudo a intenção do verbo ir, dando uma chugestão. Por isso que é chamado modal verb. Ai, Francis, quero saber disso. Não precisa mesmo. Basta você saber que é pra pedir, pra dar chugestão. Mas vamos supor, você se mete aqui na minha vida e fala assim, Não, Francis, a vitória não deveria ir pra essa faculdade. Vitória shouldn't go to Universal Ford. Vitória shouldn't go to UF. Vitória shouldn't. Vitória shouldn't go to UF. Aí vem uma outra. Fran, Vitória should go to UF. Vitória should go to UF. Dando e dando uma chugestão. Aí você olha pra tua amiga e fala assim, Ô, menina, você tinha que estudar com a Fran. You should study with Fran. You should. You should do Francis' course. Você tinha que fazer. Você tá dando uma chugestão. Você tinha que fazer. Mas não tinha, Francis. Não, com ideia de chugestão. Você deveria fazer. You should do, Francis' course. You should. Você vai falar assim, mas eu não vou. Não vou. Não quero. Tá bom, I want. Ela vai falar, I want. Não vai na outra. I want. Não vou fazer. Mas você tá dando a sua chugestão. Então, o que eu tenho que lembrar da hora de hoje? O que eu tenho que lembrar? Eu vou dar, vou pedir chugestão? É should. Ele pergunta e ele responde. Lembra dele? Should I? Should I? You should. Should, Vitória? Vitória should. Bora com mais alguns exemplos. More examples. More examples. Aí, vamos supor, eu pergunto assim, aquele emprego lá, aquele garo, o Ricardo pega aquele emprego lá? E o que você acha? É pra o Ricardo pegar? O Ricardo tem que aceitar aquele emprego? Aí, eu não sei, gente. O que você acha, hein? Vou perguntar pra alguém. Should Ricardo get that job? Should Ricardo get that job? O que é get, Fran? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Uma das minhas palhaçadas viu que o get é 500 coisas. O get é bom bril, milho motividades. Uma dessas é essa. Eu podia pegar, eu devia aceitar. Should Ricardo get that job? Should Ricardo get? Should Ricardo get that job? Lembra, pra gente decorar a frase, a gente encurta, a gente encurta, a gente quebra e depois vai aumentando. Should Ricardo get that job? Should Ricardo get that job? Aí, eu falo, aquele emprego, o que você acha, Igor? Ricardo, yes, mami? Igor, nada, mami, o Igor vai me chamar. Yes, ma'am. Yes, ma'am. He should. Ele deveria. He should. Aí, a Vitória vem, não, mami, é muito longe. He shouldn't. It's so far away. He shouldn't. He shouldn't. Ele não deveria. Ele não deveria. He shouldn't. Então, estou dando uma sugestão, nós aqui, pro Ricardo. Metendo o bebê dele na vida dele. Então, o que a gente faz? Ah, não deveria. O outro pessoal não deveria fazer isso. A gente está dando sugestão. Uma pra outra, olha os outros. Estou no folgado. Yes. A gente faz disso, né, gente? What else? O que mais, Franca? What else? Aí, eu falo, gente. Eu tô doido. I am sick. I am sick. Tô doente. I am sick. E aí, gente? What should I do? What should I do? What should I do? Should I do? Should I do? O que que eu devo fazer? O que que é pra eu fazer? O que que eu faço, gente? What should I do? What should I do? Samba comigo What should I do, should I do, should I do Lembra que a gente falava antes What do you do? O que você faz? Aqui eu tô pedindo uma sugestão What should I do? Vamos comigo What should I do, what should I do What should I do, should I do, should I do Aí você fala, Fran Fran, you should stay home Você deveria ficar em casa You should stay home Você não deveria trabalhar, Fran You shouldn't work You shouldn't work Fran, você veio pra cama Thank you You should go to bed You should go to bed You should go to bed Você deveria, eu tô dando uma sugestão Gente, o que eu faço de almoço? Os meninos ficam, sabe aquela hora que Não tem mais o que fazer, você não sabe mais Acabaram com as ideias de comida Você não sabe o que fazer Gente, o que eu faço, o que é pra fazer? O que é que eu faço? What should I make for lunch? What? Ok What should I make for lunch? Aí vem a Vitória Mãe, que tal... Que tal o stroganoff? Vitória, que tal? Vamos aprender? How about stroganoff? How about stroganoff? Hum, sounds good Beleza, sobe aí That sounds good Isso sobeleza That sounds good Aí vem o Ricardo Fran, Fran How about pasta? Que tal pasta? How about pasta? Não, Ricardo Não, I don't like pasta Aí a Vitória Mãe, I don't like pasta Então assim, tá dando tudo sugestão Sugestão Aí eu pergunto What should I make for lunch, for dinner? E por que que é make? Vamos lembrar o make? Porque a gente faz com as mãos Tem um produto que vai surgir Que é o jantar Que é o almoço Que às vezes não cola muito isso Então pra isso Make, lunch Tem que ser make lunch Decora assim e fica melhor Ok? Aí lembra da aula passada Que a gente fala assim Vamos no cinema Fica aí no cinema Would you like to go to the movies? Yes, I'd love to Aí fala assim E aí, Fran? Onde que a gente se encontra? Olha o português Onde a gente se encontra? É futuro Como que é se encontra, Francis? Não é Imagina assim Não sei Toda vez que eu tô assim Com essa cara Eu quero uma sugestão Não pense assim Eu só vou usar should Quando for em português Deveria Não necessariamente Em português é Ai, eu viro pra direita Viro pra esquerda Ai, onde que a gente se encontra? Ai, o que que eu faço de almoço? Essa é a ideia do should Quando eu tô perdida Inconscientemente Eu estou pedindo uma sugestão Gente, onde a gente se encontra? Aí é Onde? Onde? Chora Where should we meet? Where should we meet? Onde a gente se encontra? Tá vendo? Ao pé da letra seria Onde nós deveríamos nos encontrar? Em português a gente não fala isso Então vamos substituir Pro inglês sem pensar em português Francis, não vou parar Não vai parar de pensar em português Mas substitui Tô perdida Tô perdida Onde que encontra? Onde que encontra? Where? Sugestão, sugestão Where should we meet? Where should we meet? Aí vou falar Que tal na minha casa? How about my house? How about my house? Esse how about Que tal? How about my house? Uh That sounds good Isso me sobe, hein? Beleza A gente não se encontrava Deus muito me sobe, hein? Que tal, Fran? That sounds good That sounds good That's good Ou então Sure Beleza? Sure Tudo bem Sure Aí uma outra situação Vitória, eu tenho que te pegar hoje, né? Na escola Tem? Isso não tem mais, né? Agora ela dirige Vitória tem que te pegar na escola, né? Que horas que eu te pego? Tá vendo? Português Meleca Que horas que eu te pego? Mas não é que horas que eu te pego Eu não sei Tô perdida Me sugere uma coisa É isso que eu tenho que lembrar Que horas que eu te pego? Me sugere, Vika Então eu pergunto What time should I pick you up? 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 What time should I, should I, should I pick you up? A Vitória Que tal as 10? How about 10 o'clock? How about 10 o'clock? Aí falo That's fine with me That's fine with me Cuidado com o português Em português tá bom pra mim Nada de pra mim That's fine with me That's ok with me Ok? Mais uma Juro que é a última, gente Aí eu falo assim Gente, estude, hein? Study for next class Fran, o que que é pra fazer? O que que é pra fazer? Olha o é pra Nada de é pra Nada a gente não pensa Então assim, tô perdida Quando eu tô perdida Me fala, me ajuda Deus, Francis, me fala O que que é pra fazer, Francis Deus, me fala o que é pra fazer nessa situação Tô perdida Ou eis, me fala o que que eu faço Tô perdida, não sei Peço sugestão Pra Fran, pra Deus, pro Waze Não importa pra quem Aí eu pergunto É a hora que eu mais quero que vocês decorem É What should I do? Então pra fechar com um jave de olho Sambinha What should I do? What should I do? What should I do? Should I do? Should I do? Fran, o que que é pra fazer pra hora que vem? What should I do for next class? O que que é pra fazer pra hora que vem? What should I do? What should I do? Deus, o que que eu faço? What should I do? What should I do? What should I do? Should I do? Should I do? Should I do? Ok? Então, should I É quando eu estou Perdida Pedindo Ou dando Uma sugestão Então eu posso pedir Uma sugestão Ou eu posso meter um bedelho Na sua vida Na vida Uma sugestão E chuta Vitória Chuta Não, não, não A gente dá sugestão pra todo mundo Que é o que a gente mais gosta de fazer Principalmente na internet Ah, eu deveria fazer isso Ah, eu deveria fazer aquilo A gente mete o bedelho A gente dá sugestão na vida dos outros Gente Agora eu vou falar You should repeat a lot Vocês deveriam repetir a lot Repetir a lot Esta é a minha sugestão Se vocês aceitarem, tudo bem Se não, tudo bem também But you should repeat a lot Ok, guys? See you next class Bye Bye